Salve rapaziada e o grande encontro aconteceu, MCSP e Chefin se encontraram durante um evento e a Soberfunk cobriu tudo o que rolou, eu separei aqui pra vocês um encontro entre os dois onde eles falam aí sobre a treta que eles tem, mas caso você queira ver a cobertura completa desse evento da Soberfunk eu vou tá deixando o link aqui abaixo na descrição, sem mais trova se liga só aí no que aconteceu rapaziada E hoje, Chefin tá aí, tem uma chance de rolar uma paradinha no palco junto com ele Aí depende só dele né, será que ele vai ter coragem de falar que a sessão tá inspirada no meu quadrado? Nossa, aí ele sai de lá, sai de lá como desse jeito? Eu duvido pá Mas treta não tem não, vi que você tava ali junto com ele Não, não, ele é meu parceiro, o Chefin é meu parceiro, eu gosto dele pra caralho, gosto dele, da rapaziada da Main Street O link, rapaziada, é meus parceiros papais Vamos que vamos, a ver, cê é louco, ó, não Vem pra cá, simplesmente Chefin e MC Rian SP juntos aqui na Pará Tava falando aqui pra ele, pá Ele falou assim, mano, será que ele vai ter coragem de cantar que a sessão do Gordinho tá inspirada no território do homem? Agora cê responde Claro Ixi, cê vai ter que tá lá, hein Por que não? É mano, aí, por que não? O bagulho vai ficar doido, fio, como que a sessão minha tá inspirada, chefinho? Tá sem internet, chefinho Não, velho, mas já foi o moleque aqui em São Paulo Ele não tá inspirado, lá no Rio que manda é nó, não tem como, ele pá com nó É imbecível Eu tava lá no Rio onde, todas as casas estavam lotadas Não, mas como, o público lá do Rio abraça ele legal, homem é monstro Mas, eu tenho que esperar, lá, 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 tá nó primeiro O Brasil inteiro Mas todo mundo fica colocando, tipo, eu e o chefe, a guerra também é com o Brein Brein, filho É, cadê o Brein Brein? É uma merda Tu confunde, a parte que ele falou, a parte dele que ele tá, a sessão tá inspirada, não foi eu Foi o Brein Brein Só que eu, como eu tenho mais nome, a culpa acaba, parceiro, mas eu tenho que ficar sustentando a pique Ficar só tretando com ele e Brein Brein, rindo de mim, ele rindo de mim E esquece, mano, olha esse encontro, parceiro, sensacional Mas e aí, no palco, se ele não tá junto lá, em algum momento Eu subi no palco do homem hoje, vou invadir o palco da Japão E quem vai primeiro? Ele vai subir primeiro Vai? Então pode ir pra Amassar lá Mano, eu vou tá lá atrás, lá Doidinho, bolona, segura Vai, vai tá encostando junto Pode ir pra Doidinho, bolona, segura Bom, tropa, esse foi mais um vídeo de hoje E se você assistiu até aqui, fortalece com teu like Lembrando que estamos rumo aos 50 mil inscritos Então é pra você sempre se manter informado de tudo o que acontece no mundo do funk Clique em se inscrever e ative as notificações Pois assim você vai estar me ajudando muito também A continuar trazendo conteúdo pra vocês todos os dias Sem mais Valeu e até a próxima